Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Que prazer é enorme ter você aqui. E hoje eu quero te apresentar essa casa. Rios de Mineola, 4 quartos, 2 banheiros, 1 lavabo, 2.600 square feet. Estamos falando aí de aproximadamente 230 metros quadrados de ar-condicionado, 2 vagas de garagem, uma casa de esquina, que está sendo vendida por este corretor que vos fala. Se você não me conhece, eu sou Cláudio Maciel. Eu sou o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Gente, casa de esquina é sempre um desejo, porque você ganha toda essa lateral. Não tem vizinho do lado. Você pode fazer sua cerca ganhando espaço, igual o vizinho fez ali. Faz a cerca e vai ganhar um bom espaço. Essa casa está bem estratégica. Aqui é o centro de convivência do condomínio, uma área onde tem playground, tem mesinhas. Então, está muito bom o local, muito bem posicionado. E uma casa muito linda, no estilo farm, craft, como chamam aqui. Vamos lá, vamos conhecer essa casa? Detalhes já, né? Driveway de brick. Todo o paisagismo feito. A grama está um pouco queimada. Nós estamos aqui passando bem alguns dias de inverno. Na entrada, essa sacadinha muito gostosa. Dá para você pôr sua cadeirinha e observar as pessoas aqui passando por este condomínio. Porta de entrada. Bastante imponente. Porta aqui de nove pés, com detalhes em vidro, com abertura elétrica, com código, né? Eletrônica, desculpa. E vamos representar um pouco desta casa, que ela está simplesmente fantástica. Com bastante upgrade. Já começa destacando o piso. Vinil, em uma madeira bem... Estilo mais rústico. Está muito lindo. Agora, olha isso, gente. Já aqui na entrada, essa porta francesa te dá acesso a um flex room. Riquíssimo em janelas. Três janelas. Nem acendia a luz e olha a luminosidade desse ambiente. Rodapés todos mais altos. Olha o contraste, cores. Ninguém nunca morou nessa casa. Então, ela está muito linda. Aqui dá para você fazer seu office. Dá para você fazer uma sala de brinquedos. Dá para fazer o que você quiser. Adentrando a casa, já temos essa moderna e linda cozinha. Com pendentes. Com a bancada num Celestone de alto padrão. Cooktop, micro-ondas. Com exaustor. Dois fornos. Aço peru. Aço lasanha. Separados. Geladeira side by side. Eletrodomésticos de upgrades. Olha só. Todo em inox. Aqui a lava-louça. Olha só que pia enorme. Tudo novinho, gente. Tudo novinho. Temos aqui a dispensa. Olha que boa a dispensa. E logo em frente à cozinha, temos aqui todo o Open for Plain. Pela luminária, você vê que aqui é o espaço para uma sala de jantar, uma mesa de jantar. E olha só, duas janelas. Luminosidade. Porta de vidro. Luminosidade. Três janelas. Aqui você vai fazer aquela sala de TV enorme. Imagina só. TV ali no painel. Vai colocar o sofá aqui. Ainda sobra bastante espaço. Upgrades. O corrimão da escada. Tirou a parede. Colocou esse corrimão de madeira. Com detalhes em alumínio. E aqui no fundo, ainda temos um lavabo muito espaçoso, com janelinha, com porta para guardar, armário para guardar toalhas e aqui todo o espaço dele. Mais uma vez eu estou no Hills de Mineola, um lugar, uma grande promessa de desenvolvimento aqui da Central Flórida. Essa casa está sendo vendida por 580 mil dólares no preço de hoje. Eu estou falando aqui no dia 28 de fevereiro. Temos mais uma porta aqui, que é o famoso guarda-casacos. Olha só, esse espaço aqui, esse dente que ficou, é muito bom que você pode fazer aquele banquinho para tirar seu sapato, te pendurar a bolsa, fazer a drop zone. E olha só, embaixo da escada, você tem essa porta. Você tem um cachorro, dá para você fazer aqui um espacinho para ele, corta a porta, igual muita gente faz. Dá para você fazer um guarda-malas, dá para você fazer um depósito. E a garagem para dois carros, bastante espaçosa. Vamos lá dentro? Lá dentro não. Opa, vamos lá em cima. Então deixa eu mostrar aqui a área externa de uma vez. Vai ficar bem interessante. Gente, muito upgrade nessa casa, viu? Aqui é a varanda externa. Olha que tamanho. Deixa eu dar um passo para trás. Olha isso aqui. Você faz aqui dois, três ambientes facilmente. Dá para você fazer summer kitchen, mesa de andar e mais uma salinha aqui. Como eu falo, é de esquina, olha só. Vai fechar aqui. Agora olha esse quintal, gente. Ele é simplesmente enorme. Você faz piscina e ainda sobra o espaço. Só para você ver a comparação, a casa do lado é térrea, né? Olha só. Ela vem até aqui. Essa é mais recuada para ser de dois andares. Você ganha muito espaço. Deixa eu dar uma andadinha aqui para vocês verem o fundo dela. Muito bacana. Essa é uma casa que eu falo que são oportunidades que surgem. Casa nova, ninguém nunca morou, né? O pessoal acabou que... Com problemas pessoais, teve que mudar os planos de mudar para essa casa. E aí a gente está colocando ela no mercado. Vamos lá em cima? Escadas num carpete de upgrade. É um carpete... Ele é mais... Ele é maior, né? Essa... Eu posso dizer... Essa pelugem dele. E ele fica mais fofinho. Subindo aqui, nós vamos ter suíte master, lavanderia, Um quarto, dois quartos, desculpa, três quartos, quatro quartos. Ali o banheiro que serve esses quartos e um living room. Vamos começar por onde? Vamos começar pela lavanderia. Bem espaço, bem espaçosa. Máquina de lavar e secar. E olha só, já tem uma predisposição para o tanque. Aqui a prateleira, dá para você pôr armários Para guardar todos os seus produtos de limpeza. Primeiro quarto. Olha, quarto espaçoso. Uma janela. Vou dar um giro nele. Muito espaço. E ficou muito bem posicionado o closet. Que ele está aqui. E olha só, gente. Todas as portas do segundo andar de oito pés. Portas altas. Portas francesas. Damos acesso ao closet. Temos aqui mais uns dois quartos. Mas antes esse living room. Olha que espaçoso. Muito grande. Dá para fazer aquela sala de TV íntima. Da família. Dá até para fazer aqui um barzinho. Você nem precisar descer lá embaixo Para tomar uma água geladinha. Outro quarto. Lembrando que elas são quatro quartos. Quarto espaçoso. Walking closet. Também com portas francesas. Está linda. Até as maçanitas das portas são upgrades. E esse aqui tem duas anelas. Olha que luminosidade boa. Muito bom mesmo. Vou te mostrar. Olha como é que nós estamos posicionados no alto aqui. Bem legal. Temos aqui o banheiro. Deixa eu acender a luz dele. Que vai atender todos esses quartos. Bancada dupla. Bancada em celestone. Torneiras premium. Basculante para dar luminosidade a esse banheiro. Cerâmica branquinha. Está com a banheira. Olha só. Até os acabamentos aqui de torneira. Muito bom. Olha o espaço que ele tem. Ele é muito espaçoso. Você sabe o que eu faria nessa casa? Eu faria nessa casa? Eu removeria essa banheira. E fazia aqui um chuveirão completo. Era a única coisa que eu ia fazer nessa casa. Porque ela está fantástica. Aqui o outro quarto. Deixa eu acender a luz. Um giro. Uma janela. Só que este quarto. Ele tem um walking closet. E muito bom. Olha que espaço. Aqueles fios ali. É que essa é uma casa inteligente. Ela vem toda preparada. Se você quiser colocar um sistema de segurança. O sistema vai ficar escondidinho nesse closet. Bem legal, né? E temos aqui ainda mais um armário para guardar roupas de cama. Bom demais, gente. A casa é muito gostosa. É uma casa bem aproveitada dos espaços. A planta dela é muito show. Aqui é a suíte principal. A suíte master. E olha que suíte enorme. Eu estava ontem com o meu sogro em casa. E ele estava comentando que na minha casa tem muita tomada. E olha esse quarto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tomadas. As casas aqui são com muitas tomadas. E olha que legal. Essa aqui ainda vem com o plug de USB. Então, dois plug dos dois lados. Para você já carregar o seu celular. Olha aqui a visão que você vai ter do seu quintal. A suíte principal. Bem alto. Bonita a mata ali. Aquela mata vai sair. Ele vai virar todo o comércio muito em breve. E aí vamos ter o banheiro. Deixa eu dar um giro assim. Para vocês verem o ângulo melhor. Aqui o banheiro da suíte. Que está lindo. Olha só essa bancada. É a mesma lá de baixo. Olha as torneiras premium. Muito lindas. Cuba quadrada, mais moderna. Olha os armários. Aqui o espaço do pensador. E olha esse chuveiro. Eu falei duas coisas, né? Para ganhar a nota 10, era essa porta aqui. Ela ia ser um blindex. Ela é o acrílico que eles usam aqui. E essa é a nota 10. Mas olha o acabamento de dentro dele. Muito fantástico. Muito fantástico. Gente, eu faço essas observações. Essa casa está perfeita. É. São coisinhas para vocês entenderem. Que não tem nada a fazer em uma casa dessa. Que eu, Cláudio, gostaria que aqui fosse um vidro. E que ali tirasse a banheira. Eu, Cláudio. Tem gente que não liga. Tem gente que segue a vida normal assim. Closet. Muito espaçoso. Muito espaçoso. Olha, essa é a casa. Eu vou falar para vocês. É a casa mais legal que eu já peguei para vender. Nova. Fantástica. Uma oportunidade. Eu tenho certeza que ela vai ser vendida muito rápido. Aqui temos mais armários. Olha só. Você entra dentro do armário. Olha como é que ele é grande. Fantástico. Gente. Mostrei a casa toda. Obrigado por ficar até aqui. Prazer enorme. Dúvidas. Perguntas. Sugestões. Críticas. Feedbacks. Vocês têm aqui os comentários para fazer isso. E tem os meus contatos na descrição desse vídeo. Uma casa de 2.600 square feet. Quatro quartos. Dois banheiros. Um lavabo. Duas vagas de garagem. com flexpace para fazer um home office cheia de upgrades por 580 mil no Rio de Mineola. Tchau. Um beijo. Tchau.